Olá, muito bom dia a todos, vamos fazer o resumo da Escola Bíblica Dominical, lição de número 4, lição do dia 25 de abril de 2021, o amor de Deus, lembrando que o nosso assunto é o que está na capa externa da lição, é o assunto desse segundo trimestre, dividido aí em 13 lições, escrita pelo pastor Valdir Alves de Oliveira, portanto vamos estudar hoje a lição de número 4, lição de número 4, o amor de Deus, e aqui no texto áureo, ele é considerado como o texto de ouro da Bíblia, é o texto central da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho de Gênesis para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3, 16, a verdade aplicada porque Deus é amor, somente é possível amar como a Bíblia revela se formos nascidos de novo e nos relacionarmos com Deus, os três objetivos dessa lição, mostrar a essência do amor de Deus, falar que o amor de Deus revelou por meio de Jesus e ressaltar que o amor de Deus é único, texto de referência escolhido aí pelo escritor e comentarista da lição, 1 João capítulo 4, versículo 7, versículo 8, 9, 10, depois o versículo 16, muito bem, eu sou o presbítero Edivaldo, membro da Assembleia de Deus em Barra do Piraí, Estado do Rio de Janeiro, meu pastor presidente, pastor Judásio José dos Santos, amém? Muito bem, vamos lá fazer um resumo aqui no texto-auro, e eu anotei aqui um breve resumo do texto-auro, como de costume, eu gosto muito de começar pelo texto-auro da lição. No texto-auro, eu fiz o esboço da lição da seguinte forma, a ação do amor de Deus, o seu amor, tá? Deus, o maior ser, o jeito dele amar, o maior sentimento, porque maior explicação ao mundo, maior alvo do seu amor, Deus, maior ser, amor, maior mandamento, de tal maneira, maior intensidade, que deu, maior dádiva, o seu filho, maior expressão de Deus, para que maior abrangência, o que nele crê maior condição, não pereza maior condenação, mas tenha maior conquista, a vida eterna, maior esperança. Aleluia! Na verdade, aplicada também eu fiz é um esboço nela aqui, na verdade, tem um pequeno esboço nela aqui, tá? Na verdade, aplicada também tem aqui. É, maior explicação, maior ser, tem duas condições, condição número um, condição número dois, e último, intimidade com ele, isso aqui eu tirei da verdade aplicada. No tópico um, resumo do tópico um, a maior essência, ou o amor, é a essência da natureza de Deus. O que é a essência da natureza de Deus? O amor está no tópico um, ele é curto, ou uma das qualidades de Deus, que é o seu amor, uma das qualidades do seu caráter, qualidades equilibradas de Deus e qualidades indispensáveis. O amor de Deus, ele não está acima dos outros atributos, ele não está acima dos outros, ele se relaciona com os outros, não está acima. Ele faz parte em conjunto com os outros atributos, não tem como explicar, não tem como medir, e não tem como pesar o amor de Deus. Amou o mundo de tal maneira, maior mandamento, ou maior alvo, maior intensidade, não há como explicar essa essência. Aí, o amor de Deus em hebraico, amor em hebraico, amor em hebraico, ele é ágape, ágape. E eu resolvi da seguinte forma, é o amor supremo em ação, o amor de Deus supremo em ação. No grego, ágape. Ágape é amor. Ágape, amor que se dá, que se entrega incondicional. Éos, é o amor romântico. Ágape, é o amor supremo de Deus. E filho, é aquele amor de amizade, né? É aquele amor de amizade. No tópico 1, Deus, 1, 1, Deus é o próprio amor. Quem é o próprio amor? Deus. A essência dele, Deus. Deus já é assim. Está aqui no tópico 1, 1, 1, que Deus já é assim. Ninguém fez Deus ficar assim. Deus já era assim de natureza. Já é a sua essência de natureza. Um ser completo. Aquele que não precisa dessa essência de Deus. Aquele que não precisa dessa essência de Deus. Deus é amor, em grego. Aí, Deus é amor, em grego é o teos inai agapi. Ou seja, Deus é amor. Não tem como separar essa essência. Tem coisa que já faz parte do conjunto. Tem coisa que já faz parte da obra. Não há como você separar. Não há como você separar. Não tem como separar. Porque faz parte do conjunto. Faz parte, tá vendo? Tudo junto. Não tem como você separar. E Deus é assim. Não tem como separar. Porque ele é a essência pura do amor. E não tem como separar. Essência, Deus e amor. Porque os dois se completam em si. Amor é a sua qualidade. Amor característica da própria pessoa. Amor é a característica da própria pessoa. Ou seja, do próprio Deus aqui. Amor de Deus como bálsamo. Cura. Amor em hebraico é javi. Javi, hebraico. Aí eu coloquei aqui os três tipos de amor, né? Que é o Eros, Filos e Agapi. Amor carnal, amor de amizade e amor espiritual. E nesse tópico 1.1, o apóstolo João, na primeira epístola dele, no capítulo 4, versículo 7. Dois pontos importantes aqui eu peguei no tópico 1.1, tá? Tem mais coisas, mas ele deixou aqui duas coisas importantes. Uma advertência e um conselho. Uma advertência e um conselho. Para as pessoas amarem com a mesma intensidade, com o mesmo amor, que Deus também nos amou. Isso é uma advertência e um conselho que João, o apóstolo, deixou aqui para nós. A Bíblia, o conselho bíblico para poder amar as pessoas com a mesma essência que Deus nos amou. Sem essa essência de Deus, o amor não é possível amar. Primeiro João 4, 7. Tópico 1.2, resumo. Deus, ele é o quê? A fonte. Deus, ele é a fonte. Deus, ele é a fonte inesgotável. Inesgotável é uma coisa que não se acaba. Inesgotável é uma coisa que não se acaba. Ágape, amor em ação, fonte. Aí eu coloquei aqui, de onde vem essa fonte? De onde sai essa fonte? De Deus. De Deus. Vem de onde? De Deus. De onde sai? De Deus. Para quem? Para mim e para você. Aleluia. Aleluia. E ela é uma fonte que transcede, ou seja, ultrapassa, excede, supera e suplanta. Exceder é tudo isso. Ultrapassa algo ou alguém. Se supera, às vezes, a certo sentimento. Não há como explicar esse amor. Você tem como explicar o amor de Deus? Impossível. Aí eu coloquei aqui, algumas características do amor de Deus. Lembrando que isso está na lição. Característica do amor de Deus. Verdadeiro. Isso é mistura. Sem condenação. Genuíno, puro e sem fingimento. Essas são as características do amor de Deus. O amor de Deus também aparece nos atributos comunicáveis, que são graça. Que são graça e misericórdia. Os atributos comunicáveis, nós estamos ali, são dois. Esses, esses aqui aparecem os atributos comunicáveis, aparecem junto com o amor, que é a graça e é a misericórdia. Tópico 1.3, modos de Deus demonstrar o seu amor. Eu tenho um modo de demonstrar o meu amor pelas pessoas. As pessoas têm um modo de demonstrar o seu amor por mim. Deus tem o seu modo peculiar próprio de demonstrar o seu amor também pelas pessoas. Primeira coisa que eu notei aqui, da demonstração do seu amor, ele não pensou só nele, mas nos outros. Ele teve uma atitude de um verdadeiro amigo. Depois ele demonstrou, deu essa demonstração do seu grande amor ao mandar o seu único filho, que é a sua maior expressão. O amor de Deus nos tornou o que? Filhos dele. Aí também, o amor de Deus foi revelado em Jesus. Jesus também, ele revelou o seu amor em Jesus. Quem conhece a Deus, passa a experimentar esse amor. Quem não conhece, não tem como experimentar. O amor de Deus é maior do que o amor de uma mãe. O comentário está me enfisando aqui na lição, que o amor de Deus, ele é maior do que o amor de uma mãe. Isaías 49, versículo 15, você vai encontrar esta referência também em Mateus, capítulo 7, versículo 9, versículo 11. E também, o amor aqui de Deus é maior do que o amor de um pai. Mateus 7, versículo 9, versículo 11. Ele faz uma comparação aí, tanto do amor da mãe e do amor do pai, deixando esses dois versículos. E os três tipos de amor que eu já falei, né? Eram os filhos e ágave. Deus demonstrou esse amor e Jesus também demonstrou. A maior demonstração desse amor está na pessoa de quem? Na pessoa de Jesus. O comentarista diz aqui que muitas das vezes isso aqui é uma verdade. Nós ficamos de boca aberta ou boquinha abertos, ou até mesmo espantados, admirados. e sem explicação, sem explicação, e às vezes nós ficamos sem saber o que fazer para também demonstrar esse amor pelas pessoas como Deus amou a nossa vida. Mas aí tem algo nesse meio que atrapalha a nós de demonstrar esse amor pelas pessoas. Uma palavra chamada egoísmo. Aquelas pessoas que só pensam nos seus interesses próprios. Não abrem mão dos seus interesses próprios para amar a pessoa. Para amar a pessoa. E não abrem mão dos seus interesses próprios para amar a pessoa. É um sentimento que não pensam nos outros. É aquela atitude de colocar seus interesses, opiniões, desejos e necessidades em primeiro lugar. O ser humano usa o amor só pensando em quê? Benefícios próprios e em retorno. Ele não pensa mais nada. Deixei referências em Romanos 5.8. A maior prova do amor de Deus. Uma frase. Mas o amor de Deus nos transforma. E nunca mais somos os mesmos. O amor de Deus transforma a nossa história. Deixei referência em Salmo 18. Versículo 1. Deus tem um jeito que você nem imagina de amar. Deus tem um jeito. No tópico 2. Vai falar do amor de Deus agora através de Jesus. Então nós vemos que Deus no tópico 1. Ele revelou o seu amor por nós. Dando demonstração do grande amor. Agora no tópico 2 nós vemos agora o amor de Deus se revelou em quem? Em Jesus. Também em Jesus. Através de Jesus temos a revelação do amor de Deus por nós. A maior revelação ou prova. João 15.13. João 15.9.17. Jesus também revelou esse amor. O maior efeito do amor de Deus por nós foi o sacrifício de Jesus. E as três qualidades do amor de Deus. Ele é um amor imenso. Ou grande, imenso. É uma coisa que é grande. É um amor sem medida. Não tem como medir. E é um amor puro. Puro. É um amor incomparável. Incomparável é aquilo que não há outro que se compara a ele. Ou igual a ele. É um amor indestrutível. Que não se pode ser substituído. Ou ele é único. É também ilimitado. Que não tem limites. No tópico 2.1 da lição. Ele vai falar lá que Deus doou o seu filho unigênito. Será que você é capaz de doar aquilo que você tem de único para salvar bilhões de pessoas? E eu até creio que não. Eu até creio que não. Mas Deus fez isso. Doou. A única coisa que ele tinha de precioso, de importante, de único, ele doou. Deus doou. Pensando em quem? Em bilhões de pessoas que se salvariam. Do presente e futuro. Tanto salvou o passado, como salvou o presente e o futuro. Através do sacrifício vicário de Cristo. Ele fez isso aí. Ele doou. Ele doou. Só ele pode fazer isso aí. Mais ninguém. Mais ninguém. Porque maior explicação, Deus, maior ser, amou, maior mandamento ao mundo, maior algo do amor de Deus. De tal maneira, maior intensidade, que deu maior dádiva ou presente. Seu filho unigênito, maior expressão de Deus, para que todo, maior abrangência, o que nele crê, maior condição, não pereça, maior condenação. Olha aí, maior condenação. Isso aí, tudo foi Deus que deu. Foi Deus quem deu. Isso aí. Não há ninguém mais que possa fazer. Não há mais ninguém que possa fazer, tá? Aleluia. Sem essas duas coisas, não teria valor. O amor precisa ter atitudes. O amor precisa ter ação. O amor precisa ser vivido no coração. O amor não pode ser só de palavra, tá? Não pode. O plano da salvação estava no amor de Deus. E Jesus fazia parte desse plano de Deus para salvar o mundo. Isso foi o tópico 2.1. Tópico 2.2. Deus nos amou o quê? Primeiro. 2.2. Deus nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Por que nós amamos Deus? Porque a primeira intenção de amar a nós foi de Deus. Foi de Deus. Foi de Deus que deu a sua primeira intenção. Primeira atitude de amor. Foi de Deus. Primeiro sentimento de amor. Foi de Deus. Primeiro ato ou prova do amor. Foi de Deus. Primeira iniciativa de amar. Foi de Deus. Esboço 1. Eu anotei essa parte 2.2. Como dois esboços. 1 e 2. Esboço 2. Primeira atitude ou reação de amar. Nossa. Seu amor fez com que nós o amássemos. O amássemos a Deus. O ato divino que Deus usou para isso. Caridade ou amor. Caridade ou amor. Caridade ou amor. Ele fecha lá onde eu parei. Que lá no João 3.16. Ele fala também para que mas tenha. Mas tenha o que? A vida eterna. Mas tenha é a maior conquista. Fechando o João 3.16. A vida eterna que é a maior esperança. Martinho Lutero. Ele também fez um resumo de João 3.16. Da seguinte forma. Porque Deus amou. Maior amou. O mundo. O mundo. Todos os homens. E o maior número dele. Que deu. Maior ato de bondade. O seu filho único. O maior presente. Para que todo aquele. Para que todo aquele. A maior proposta. Ou a proposta mais anda. Que nem que a maior simplicidade. Não pereça. A promessa mais solene. Mas. A maior diferença. Tenha. A maior segurança. A vida eterna. A maior felicidade. Isso aqui foi. Martinho Lutero. Martinho Lutero. Quem. Fez. Isso aqui. Foi Martinho Lutero. Que foi isso aqui. E uma das coisas importantes. Que tem nessa lição aí. Tá. É. Que o sacrifício. De Jesus. Na cruz. Ele trouxe. Benefícios. Para nós. Que foi. Exatamente. Nos vivificar. E nos reconciliar. De volta. Com Deus. Porque nós estávamos. O que? Morto. Nos nossos delitos e pecados. As escrituras dizem. Que nós estávamos mortos. Nos nossos delitos e pecados. Mas o sacrifício de Jesus. Ele nos deu a vida. E também nos reconciliou. Com Deus. O Pai. Foi o meio que Deus usou aí. Que foi a graça. Para poder fazer isso aí. Lembrando que Jesus. Ele trouxe o décimo primeiro. Mandamento. Ele trouxe o décimo primeiro. Mandamento de Jesus. Que é. Ele falou. O novo mandamento. Eu vos dou. Tá. Jesus trouxe o décimo primeiro mandamento. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. No tópico 2.3 da lição. Ele diz assim. Deus nos amou incondicionalmente. O que significa isso, pregador? Incondicionalmente. Não depende. Não está sujeito a qualquer tipo de condição. Amor incondicionalmente é o amor pleno, completo, absoluto, que não impõe condições ou limites para amar. Quem ama de forma, quem ama de forma incondicional, não espera nada em troca, ele está em primeiro lugar. Ele é altruísta, generoso, infinito, sinônimo do amor incondicional, integral, completo, limitado, inteiro. Amor incondicional. Amor incondicional é amar os outros com a mesma intensidade, reconhecer e aceitar e perdoar os próprios defeitos. Aleluia! Antes de tentar lidar com os defeitos alheios. Isso é amor incondicional. Encare o amor incondicional como uma atitude e não como um sentimento. Aleluia! Qualidades do amor incondicional, indescritível, difícil, impossível de ser descrito. Indestrutível, que não pode ser destruído, inalterado, firme. E infinito, que não tem fim. Resumo final da parte 2.3. O amor incondicional de Deus ultrapassa todos os limites. Aleluia! O tópico 3 da lição, o tópico 3 da lição, o amor de Deus, ele é o quê? Singular. É o terceiro objetivo desta lição, que é ressaltar o amor único de Deus. Único. O português, a gente trabalha com duas coisas, singular e plural. Quando se fala plural, refere-se a mais de uma pessoa. Por exemplo, nós, eles, vós. É plural. Eu, tu, ele. É singular. Então, significa que singular é uma coisa única. Então, singular é uma coisa única e exclusiva de Deus. Singular é uma coisa única e exclusiva de Deus. É um amor único e exclusivo de Deus. Único de Deus. Amor singular. É uma coisa que é peculiar. Que diferencia dos demais pela sua excepcionalidade. Então, Deus se define dos outros, porque ele é uma pessoa excepcional. Aleluia! Não tem como você medir Deus. É muito difícil medir Deus. No tópico 3.1 da lição, ele vai falar que o amor é real, transformador e está disponível. São as três coisas que o amor de Deus é no tópico 3.1. Resumo. É real, é transformador e está disponível. Disponível. São as três coisas que estão no tópico 3.1. O amor de Deus foi plantado em nós. Aí ele faz uma comparação da semente que precisa ser cuidada. Faz uma comparação da semente que precisa ser cuidada. Ou seja, Deus cuidou de nós também. O mesmo cuidado que o agricultor, o lavrador tem da semente. Para ela poder germinar, crescer e dar fruto. Deus teve esse cuidado também com nós através do seu amor. O amor de Deus precisa ser cuidado para não esfriar. O amor precisa ser cuidado para não esfriar. Como no relacionamento pessoal, as pessoas devem fazer de tudo para o amor não acabar, não se esfriar. Deus faz a mesma coisa para que o nosso relacionamento com ele não se acabe e não se esfrie. Ele cuida, ele cuida. Também precisa ser plantado e colher. Ser plantado e colher. Cultivar e manter a boa relação com as pessoas. Ele vai cultivar esse relacionamento de amor com as pessoas. A Bíblia toda fala da palavra amor. A Bíblia toda fala da palavra amor. O amor é uma dádiva de Deus para o homem. O amor que fala aqui é o amor ágapi. Então no tópico 3, do tópico 3 ao tópico 3, ponto 3, estamos falando de um amor de quem? Não de um amor físico, de pessoas naturais, mas de uma pessoa espiritual que é de Deus. Que é de Deus. O amor que se fala aqui é o amor ágapi, que é o amor divino ou o amor supremo em ação. Que o amor único de Deus inspire pessoas para o bem. É uma frase de um grande escritor. O amor de Deus como ele nos ama. Dão o amor de Deus como ele nos ama, como Deus nos ama. É como as pessoas se amam. E como as pessoas se amam. O próprio Deus é perfeito. Ele é a essência pura do amor. O amor do homem é limitado, imperfeito e sujeito ao erro. O amor do homem é limitado, imperfeito e sujeito ao erro. E o amor de Deus é perfeito. É ilimitado. O amor do homem é limitado porque ele coloca limites. Condições. O de Deus é ilimitado porque é um amor incondicional. Deus não coloca limites nem coloca restrições para amar o homem. A Bíblia diz que se nós permanecermos infiéis, Deus na sua essência de amar, ele não muda porque eu sou infiel. Ele permanece fiel e permanece me amando. Aleluia! Ele permanece fiel e permanece me amando e te amando também. Aleluia! Jesus fala que o amor de Deus não se vangloria, é paciente, bondoso, não invejoso, não se orgulha, não se maltrata. Olha aí, não se maltrata. fala que o amor é verdadeiro, não busca os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Quem falou isso? Jesus. Nós temos referência lá também em 1 Coríntios capítulo 13, que vai falar também alguma coisa disso aí. Aí nós temos alguma diferença do amor de Deus, de Jesus para o amor do homem. O amor do homem, ele é egoísta, sombreamente enraizado em desejos e satisfações, isso é o amor do homem. O amor de Deus é incondicional, ilimitado e imutável. O ser humano, num dia, num dia ele ama, num outro dia ele rejeita. Olha só como é que é o amor do ser humano. Num dia ele ama, num outro dia ele rejeita. Aí fica uma referência para você em 1 Coríntios 13, versículo 4 ao versículo 13. Se fosse eu falar aqui, tem muita coisa aqui, se fosse eu falar aqui, mas não tem como eu falar tudo, mas eu deixo no rodapé. Eu deixo no rodapé da lição aí embaixo, para você acompanhar aqui algumas coisas que vai falar sobre a paixão do homem e assim vai. Porque é grande lição, extensa. No tópico 3.2, Deus usa a justiça para provar o seu amor. Deus usa seu lado justo ou seu atributo, que é a justiça, para provar o seu amor. Frase, Deus é amor, mas também é justiça. Deus é amor e esse amor é justo. Frase, justiça e amor de Deus andam de mão dada. Justiça e amor de Deus andam de quê? De mão dada. Justiça é o outro lado do caráter de Deus. Frase, a justiça de Deus é tão divina que ensina cada um de acordo com seus atos. Antes de ser juiz, Deus é telespectador das nossas ações ou atos, da nossa atitude. E nenhuma atitude deixará de ser julgada por Ele. Não existe justiça cega. Amor e justiça de Deus andam juntos. Não andam desassociados. Andam juntos. Desassociado e separado. Amor e justiça de Deus andam juntos. Eles não estão desassociados. Ou seja, separado, desligado. Amor e justiça são atributos também comunicáveis. Por que Deus usa essa justiça? Para que o homem não se torne libertino. Ou seja, que se entregue a uma vida dissoluta, que se entregue aos prazeres carnais. Entre aspas, coloquei aqui, se entregar ao certo. Também ele é aproveitador, que não se aproveita. Interesseiro. O objetivo desses é satisfazer seus próprios interesses adotando para esse fim. O amor de Deus não tem isso aqui não. Não tem interesse, não tem nada. Interesseiro, que se composta de acordo com suas próprias vontades. Que possui como objetivo atender seus próprios interesses. Quem usa o amor de Deus para encobrir seus erros e pecados, receberá a justiça condenatória de Deus. Ele é amor. Mas ele também é justiça. Não brinque com Deus, achando que ele é só amor. Não. Ele tem também o seu atributo, o seu caráter, que é justiça. E o tópico 3.3, que é o último, que é o que é o último aqui. Vejamos. O amor de Deus, ele faz o que? Dura para sempre. O meu amor pode acabar. O seu amor pelas pessoas pode acabar. Mas o de Deus, ele é, aleluia, infinito. Dura para sempre. O amor que não acaba. Amor que nunca falha. Amor imutável, que não muda. Amor duradouro. O que permanece são do seu amor que permanece em nós. Aliança e amor permanecem. Ele não tira ou retira seu amor por causa da nossa infidelidade. Lembra que eu falei no início aqui? Mesmo que nós sermos infiéis, ele permanece fiel. Se permanecermos fiéis, ele é fiel. Aí deixamos uma referência em 1 João 1, versículo 9. Não vou ler. 2 Timóteo 2, 1. 2 Timóteo 2, versículo 11 a 13. Outro detalhe. Mesmo se não correspondermos ao seu amor, ele nos ama assim mesmo. Mesmo na nossa infidelidade, ele é fiel. Que é 2 Timóteo 2, versículo 13. Portanto, esse é o resumo da escola bíblica dominical, lição de número 4. Se inscreva no meu canal, compartilhe. Deixe o seu like no rodapé. Deixe o seu like no rodapé. Dá lição aí embaixo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aleluia!